Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje, segunda-feira, dia 17 de julho, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Castramove inicia atendimento nesta segunda-feira no centro da cidade. O FMS abre nesta segunda-feira inscrições para concurso de professores. Cultura, em parceria com o Sustenido, oferecem aulas musicais gratuitas durante férias escolares. A AGE de Três Lagoas tem nova diretoria e anuncia premiação. Doenças respiratórias levam 152 crianças para internações. Conferência debate melhorias para a agricultura familiar. Três Lagoas segue como exportador bilionário de Mato Grosso do Sul. Polícia Civil faz cartilha para ajudar a população contra golpes. Vamos agora com os destaques do setor policial. Albert Silva, quais são os destaques do setor policial? Bom dia para você. Oi, Ana. Bom dia para você. Bom dia para toda a nossa região. O setor policial bem movimentado nas últimas 24 horas. Destacando um acidente também na BR-262. Infelizmente, a rodovia da morte. Teve também um idoso que foi espancado por duas pessoas na madrugada do sábado. Teve um traficante que estava junto com um amigo lá no Jupiá. Também foi preso com entorpecente. Uma briga de casal resultou na prisão de um homem que estava com diversos armamentos na sua residência. Daqui a pouquinho a gente conta detalhes dessas ocorrências, Ana. Combinado, Albert. Agora são 6 horas e 33 minutos. 6h33. Agora chegou a hora da gente saber como fica o tempo. Vamos conferir a temperatura para esta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. Apesar do friozinho na manhã de segunda-feira, a temperatura volta a subir ao longo do dia, que terá sol e céu com poucas nuvens. O tempo volta a ficar mais seco e não há previsão de chuva para a região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, temperatura mínima de 16 graus e máxima deverá ser de 30 graus. Em Paranaíba, mínima de 17 e temperatura máxima de 31 graus. Aparecida do tabuado, temperatura mínima de 17 e máxima de 31 graus. Inocência tem mínima de 16 e a máxima deverá ser de 31 graus. Em Água Clara, temperatura mínima de 17 e máxima de 31 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de segunda-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também você que está acompanhando o RCN Notícias. Mas aí já esquentou um pouquinho mais, eu acredito que a gente saiu daquela friaca toda, né? Graças a Deus, né? Mas mesmo assim, a temperatura está em 19 graus nesse momento aqui em Três Lagoas. Está marcando um pouquinho menos agora há pouco. E a umidade relativa do ar, vamos ter aquele problema novamente, né? Já começa com 52%, ou seja, a gente vai ter um dia seco. Tem que se hidratar. Tem, Antônio Luiz, tem sim. Pois é, a semana ela começa então com tempo seco durante o dia e sol com variação de nebulosidade em todo o Mato Grosso do Sul. A recomendação é para que a população mantenha a ingestão de água e evite a exposição ao sol nos horários mais quentes do dia. Já são mais de 25 dias de estiagem em várias regiões do estado, com exceção do extremo sul, onde ocorreram chuvas na semana passada, aqui em Três Lagoas também, né? Na última quinta-feira deu uma chuvinha, deu uma melhorada. A previsão da meteorologia, gente, é de chuva em alguns municípios do estado neste início de semana, mas não para a região de Três Lagoas. Tem chuva prevista para Mundo Novo, Amambai, Bela Vista, Porto Murtinho e Bonito. Já o restante do estado, a previsão é de que as temperaturas mínimas fiquem entre 15 e 17 graus e as máximas entre 27 e 32 graus. Em Campo Grande, na capital, a mínima pode chegar a 17 graus e a máxima aos 28. Aqui em Três Lagoas e em Paranaíba, as mínimas serão de 15 e 16. Em Três Lagoas, 15 e em Paranaíba, 16 graus. As temperaturas seguem amenas ao amanhecer e sobem rapidamente ao longo do dia. O índice de umidade do ar fica entre 20% e 40%, reforçando, então, a necessidade de hidratação. Conforme nós falamos, doutor, olha só, vai chegar a mínima de 20 e 40 graus de umidade do ar, hein? Nossa, é muito baixo, né, Ana? Aliás, vamos lá destacar uma coisa dessa manhã. O Max está colocando uma imagem do nosso nascer do sol, né? Desde o começo, quando você começou a falar sobre a previsão do tempo para o dia de hoje, a gente viu o céu começar a iluminar essa imagem em que é a manhã de segunda-feira que traz um pouquinho de esperança para esse começo de semana aqui. Tentando descrever aqui essa imagem bonita, Ana, porque realmente traz um alento aí, ainda mais com as dificuldades que todos enfrentam, né? Nada como um amanhecer para revigorar e trazer novas esperanças aí, não só para esse dia, como também para essa semana. Pois é. E o dia está bonito, viu? E o céu cheio, carrancundo, né, um pouquinho fechado, o sol está aparecendo, mas com bastante nuvens, né? Isso. Mas ao longo do dia as temperaturas sobem, não tem previsão de chuva para Três Lagoas, nesta segunda-feira, e ao longo do dia vai ser de calor e tempo seco aqui em Três Lagoas, viu, gente? Então, se prepare, tome bastante água, bastante líquido, né? Apesar da chuvinha não estar prevista, a gente sempre tem bons motivos para agradecer por mais um dia de vida, né? Seis horas e trinta e oito minutos agora, seis e trinta e oito, agora nós vamos com informações do setor policial, nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva, seis e trinta e oito, o Albert chega trazendo agora as primeiras notícias para a gente deste final de semana, a gente já começa falando de um idoso, gente, que foi vítima de ladrões aqui em Três Lagoas, e infelizmente um idoso foi agredido, foi espancado aqui em Três Lagoas, Albert Silva, e ele teve um celular furtado, levado por ladrões. Bom dia para você! Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para o Antônio Luiz, bom dia para toda a nossa região, uma excelente semana, pois é, a gente já começa trazendo essa informação, essa notícia que aconteceu também no final de semana. Esse senhor, de 60 anos, covardemente agredido, teve o dinheiro e o celular roubado por três bandidos, isso aconteceu na noite de sábado aqui no nosso município, no bairro Santos Dumont. A vítima foi encontrada por policiais, caída aí sobre a bicicleta, um morador ouviu, né, ouviu aí os barulhos, né, ouviu alguém caindo, ouviu também barulhos de sucos, né, os bandidos, ao verem que o portão da residência havia sido aberto, né, dois criminosos que estavam agredindo aí a vítima, acabaram aí montando na bicicleta e fugiram, viu, levando somente 15 reais, né, o celular da vítima e infelizmente deixou esse idoso aí ao solo, aí, que pena, viu. Ó, só para a gente ter uma ideia, a vítima contou que tinha trabalhado o dia inteiro, esse senhor, Ana, ele trabalhou o dia inteiro em uma obra, né, passou aí num bar ali para tomar uma cervejinha, né, e depois ele ia para casa, esse senhor aí. De repente, chegou aí duas pessoas, chegou um de bicicleta, né, só que na sequência chegou mais um que estava com outro na garupa, né, estava, ao todo foram três pessoas que agrediram aí esse idoso, viu, eles pediram aí para esse idoso acabar parando, acabaram batendo nesse idoso, agrediram, levaram aí o celular dele e o dinheiro, na hora que a polícia chegou, infelizmente, não conseguiu localizar ninguém, né, nenhum dos suspeitos aí conseguiu localizar, a polícia socorreu aí esse idoso e foi até a delegacia de pronto atendimento comunitário registrar aí o boletim de ocorrência, fizeram rondas pelo local, mas infelizmente não conseguiram prender aí esses três covardes, né, três covardes aí batendo nesse idoso, até onde? Onde nós vamos parar, né, Ana Cristina? Mente, Albert, é lamentável a gente ter que dar esse tipo de notícia, né, divulgar esse tipo de notícia, que é revoltante. Além de roubar, gente, o dinheiro, né, os celulares pertence desse idoso, ainda agredir, é demais, e covardia, três pessoas, gente, um idoso, pelo amor de Deus, que absurdo, que absurdo o que vem acontecendo aqui em Três Lagoas, lamentável essa situação, viu, Albert, é muito revoltante e a gente fica muito triste em ter que se deparar com situações como essa, né, além de furtar, além de roubar o prejuízo que causa para as pessoas, ainda agride, aí já é demais, é muita covardia mesmo, viu? É, foram muito covardes, né, esses três covardes aí, e o idoso estava com notas em espécie, somente 15 reais, foi como ele disse, trabalhou o dia inteiro, né, trabalhou o dia inteiro, passou no bar, foi, né, ali, tomar uma, né, que é de praxe ali, que a gente viu aí no boletim de ocorrência, e na hora que estava indo embora, foi agredido aí por esses três covardes. Agora espera, né, que a polícia o prenda aí o mais rápido possível aí, esses três covardes, Ana. Bom, a gente continua com as ocorrências das últimas 24 horas, agora nós vamos para o Jupiá, viu, porque no sábado, por volta aí das 10 horas da manhã, uma equipe da Força Tática do 2º Batalhão de Polícia Militar aqui, de Três Lagos, estava ali em Ronda, viu, Ronda normal ali no bairro de Jupiá, avistaram dois homens, tudo tranquilo, né, após que viu aí esses dois homens, normal, estavam ali, né, no carro, ouvindo uma musiquinha ali, só que ao verem a viatura, Ana, o que que aconteceu? Eles demonstraram aquele nervosismo. Aí os policiais falaram assim, vamos ali, porque ali tem xabu, viu. Foram abordados, realizaram aí a abordagem, após o revista pessoal foi encontrado um cigarro contendo maconha, onde esse homem de 21 anos disse que a droga foi fornecida pelo suspeito que tem 27 anos, o amigo, estava o traficante de 27 anos e o amigo que tinha 21 anos, viu. Foi revistado a bolsa, onde eles acabaram encontrando uma porção de maconha no veículo, né, que era um maçaveiro aí, que é um maçaveiro de cor branca, né, estava em posse de um dos suspeitos, foi localizado aí mais 12 porções, aí se caracteriza como tráfico, a casa caiu, viu. Tinha 12 porções, substância esverdeada aí a maconha, 33 embalagens de papel de seda, 12 embalagens de piteira e aí o suspeito de 27 anos disse que vem traficando aí, comercializando esse entorpecente aí há sete meses e aí, Ana, diante dos patos, a polícia acabou prendendo os dois, viu, foram os dois aí para a delegacia de pronto atendimento comunitário, ficando à disposição da autoridade policial, estavam ali no Jupiá, tranquilinho, ouvindo aquela música, demonstrou aí, né, aquele nervosismo, a polícia foi lá, abordou e encontrou, viu. Esse mato tem cachorro e encontrou, sim, todo esse entorpecente, foi preso por tráfico de drogas, né, Ana? É, e é importante esse trabalho que a polícia tem feito aí nesta região da cidade, no Jupiá, é um ponto turístico aqui de Três Lagoas, muitas pessoas vão ao Jupiá aos finais de semana, mas a gente sabe que tem muito problema também, muita dor de cabeça, muita gente desocupada, frequentando aí essas áreas de lazer e a polícia realmente precisa continuar fazendo esse trabalho, essas fiscalizações, fazendo rondas aí nessa região, que com certeza vai continuar combatendo o tráfico de drogas e o uso também nesta região, infelizmente, né, Albert? É muito comum essa prática, mas parabéns para a polícia que está atenta também e tem ido em várias regiões da cidade, inclusive no Jupiá, que é uma região mais distante aqui da área central, né? A polícia está de olho, né, Ana? A polícia está de olho, a polícia está coibindo, mantendo a ordem aqui no nosso município, né, de repente qualquer fato, né, que cause qualquer estranheza para a polícia, a polícia está abordando, quem não deve não teme, esses dias, né, eu mesmo passei por uma abordagem da polícia, não estou devendo nada, então, é, a gente vê que esse trabalho da polícia é para a segurança mesmo, então, o ideal é as pessoas andarem certinho, né, porque quem não deve não teme, mas é atitude suspeita, a polícia sim vai fazer aquela abordagem e vai encontrar. E a polícia é certeira, né, Ana? A polícia sempre está acertando, viu? Se parou, desconfiou é porque tem alguma coisa. Ana, daqui a pouquinho nas ocorrências policiais a gente vai voltar, trazendo mais do que rolou aí nas últimas 48 horas, teve acidente na BR-262 e teve um casal, olha só, para essa história, viu? Tiveram um desentendimento esse casal aqui em Traslagoas, a polícia foi chamada, foi até o local e na hora que entrou dentro da residência, Ana, encontraram vários armamentos, munições, daqui a pouco eu vou contar em detalhes toda essa história. Tá certo, combinado, viu, Albert? Obrigada pela tua participação, agora são 6 horas e 46 minutos, 6 e 46, já já a gente traz mais informações do setor policial, que a gente muda de assunto agora para falar sobre as doenças respiratórias, né? Nós estamos falando bastante agora desse período de seca, período de estiagem, período de inverno, fez bastante friozinho aí nesse final de semana, sexta, quinta e com isso, gente, tem aumentado bastante os problemas respiratórios, principalmente nas crianças, a queda de temperatura aqui em Três Lagoas e o tempo seco provocaram aumento no registro de doenças respiratórias, principalmente nas crianças, também tem muita gente sofrendo com crises alérgicas. Vamos acompanhar a reportagem. O número de atendimentos referente a doenças respiratórias em crianças cresceu na rede municipal de saúde de Três Lagoas no primeiro semestre do ano. Com relação ao mesmo período de 2022, o aumento passa de 150% na unidade de pronto-atendimento à UPA. Foram registradas 159 internações realizadas em 2023, sendo que 101 são de crianças. No ano anterior, foram apenas 36 internações. Na estação mais fria do ano, as doenças respiratórias aumentam devido ao clima seco e frio. O médico de família e comunidade, Vinícius Neves, explica que as aglomerações e ambientes menos ventilados favorecem as infecções em crianças, como gripe e pneumonia. Com o tempo mais frio, a gente tende a fechar mais janelas, o ambiente costuma ficar muito menos arejado. Então, escolas, locais onde trabalha muita gente, transporte coletivo, são locais onde as pessoas se contaminam bastante porque uma pessoa doente com o ambiente muito menos ventilado acaba contaminando muitas outras. A Secretaria Municipal de Saúde faz um alerta aos pais para ficarem atentos a qualquer dificuldade de respiração da criança. Na UPA, a maior parte do diagnóstico na criança é de bronquiolite, uma inflamação aguda nos brônquios, responsáveis por levarem o oxigênio ao pulmão. Também está na lista a crise de asma. O médico destaca quais são os sintomas característicos das doenças. Aqueles mais comuns da gripe mesmo, né? Febre, tosse, dor no corpo, né? Uma prostração bastante grande e, nos casos um pouco mais graves, um pouco mais de dificuldade de respirar. A dificuldade de respirar é o que chama mais atenção, que a gente tem que ficar mais alerta. Em geral, sete a dez dias é mais ou menos o período máximo, assim que a gente espera que já dê o tempo da pessoa enfrentar o vírus ali no corpo, né? Porque não tem nenhuma medicação específica. Agora, existem casos em que, por exemplo, tosse é uma coisa que fica aí como resquício, né? Fica bastante tempo prolongado. Às vezes a dor no corpo pode permanecer por um pouco mais de tempo. Isso a gente tem visto muito, tanto na Covid-19, quanto em outros vírus depois da pandemia. A tendência é que os sintomas possam ficar um pouco mais arrastados, mesmo sem que a pessoa esteja transmitindo ainda. A gente orienta sempre muito e que, na dúvida, a pessoa procure uma unidade de saúde, né? Inclusive, para o profissional que está ali tentar identificar o que está causando. Não tem como identificar o vírus, porque são vários, mas ele diferencia, por exemplo, se é vírus ou bactéria. E o tratamento muda muito, né? Por exemplo, uma pequena pneumonia bacteriana precisa de antibiótico. O médico ressalta que algumas medidas podem ajudar a evitar a transmissão do vírus, como lavar as mãos com frequência, usar lenços descartáveis para suar o nariz, evite contato próximo com pessoas doentes e não compartilhe utensílios pessoais, como copos e talheres. Mantenha a casa bem ventilada, especialmente os quartos das crianças. Está aí, né, gente? Aumentando bastante os problemas respiratórios nesta época do ano, período de estiagem, período de inverno, né? Então, todo cuidado é pouco. Seis e quarenta e nove agora, seis horas e quarenta e nove minutos. A gente fala agora sobre animais soltos que têm causado, gente, aí, preocupação para os moradores do bairro Jupiá, Vila dos Operadores, daquela região do Cinturão Verde. Os animais ficam soltos ali na pista, na BR, na rodovia. E todos os dias, gente, tem relatos aí em grupos de WhatsApp criados pelos próprios moradores com o intuito de alertar para evitar acidentes. O Albert Silva foi até o local, esta região da cidade, conversou com os moradores. Vamos acompanhar a reportagem. Há dias, moradores dos bairros Jupiá, Entre as Lagoas e Vila dos Operadores, já no distrito do município de Castilho, interior paulista, estão compartilhando informações sobre animais de grande e médio porte em rodovias e estradas vicinais, na saída de Tras Lagoas para o estado de São Paulo. Eles estão atravessando a pista, gerando riscos de causar acidentes. Jonei Capelato é síndico da Vila dos Operadores. Ele relata que já procurou autoridades policiais para sanar o problema e que, nos últimos dias, aumentou a quantidade de animais na região. Normalmente, quando a gente vê algum animal aqui, a gente entra em contato com a polícia ambiental, com os órgãos, usou com a Polícia Rodoviária Federal, quando acontece do lado do Mato Grosso, porque esse evento ocorre dos dois lados da ponte. E já, inclusive, teve evento de cavalos subirem na ponte. E todo o trânsito parar para tentar tirar esse animal. E a gente entra em contato com eles, normalmente eles vêm fazer a coleta desse animal. E nos últimos dias? Nos últimos dias tem ocorrido muito, tem muita incidência de bovinos, principalmente desse lado aqui do estado de São Paulo. E do lado do Mato Grosso, ontem mesmo, tinha um cavalo também. O pessoal aqui se comunica por WhatsApp, avisa para tomar muito cuidado. E a gente entra em contato, eles vêm recolher. Mas a gente aparentemente vê que tem um certo, não sei se é um descaso, ou se é um... o pessoal não tem muito conhecimento da zona rural e deixa esses animais passando nas margens da rodovia aqui. Relata o que não falta sobre esses animais soltos diariamente em rodovias e estradas vicinais. A moradora Liliane conta que se assustou com o grave acidente que aconteceu com sua vizinha. Por isso, pede cautela aos motoristas que trafegam na divisa de Translagoas e o interior paulista. Inclusive, minha vizinha, esses dias, estava indo a Três Lagoas e o cavalo entrou na frente do carro dela. Bateu, foi bem forte, o impacto, o acidente foi bem feio, acabou com o carro. Inclusive, até eles se machucaram bastante. Então, assim, está extremamente perigoso. Porque as pessoas andam na rodovia, até às vezes em alta velocidade, e de repente os animais entram na frente do carro. Você disse que ela ficou até com algumas sequelas? Sim, ela se machucou bastante. Inclusive, está até com síndrome do pânico, fazendo tratamento com psicóloga, tudo. Porque o susto, assim, foi muito grande. E está muito perigoso mesmo para as pessoas. Então, eu pedi, assim, quando as pessoas forem para Três Lagoas, né, passar nesse trecho, andar devagar e ficar atento. Porque os animais entram mesmo na frente dos carros. Esse é um dos trechos da BR-262, aqui no estado do Mato Grosso do Sul, que é alvo de muitas reclamações. Animais de grande porte, como aqueles ali, ó, conseguem atravessar, pular o guarda-reio, causando acidentes. Essa é a preocupação. Mensagens de alerta e reclamações são enviadas diariamente em grupos de WhatsApp criados pelos próprios moradores. É um alertando o outro sobre animais na pista. Essa foi uma das ferramentas encontradas para evitar os acidentes. É, gente, todo cuidado é pouco. Muitos animais nesta região, aí na BR-262, né, nesta rodovia, na divisa de Três Lagoas com Caxírio, e nas proximidades da ponte de Jupiá. Então, tem que ter muita cautela, muito cuidado. E a gente vai pedindo aqui para que os proprietários não deixem esses animais soltos, gente. Já tivemos acidentes aí com morte, inclusive, acidentes perigosos por conta desses animais que ficam soltos na pista. O proprietário tem que manter o animal preso, né, dentro da sua área e do seu passo. O que não dá é para deixar esses animais na pista, causando perigos e acidentes, colocando em risco a vida das pessoas, dos condutores que trafegam aí por esta região da cidade. Agora são 6 horas e 54 minutos, 6 e 54. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Fique à vontade para interagir com a gente, para participar, para comentar os assuntos que estamos abordando. Você tem aí o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC. Tem o nosso WhatsApp também, que é o 3509-7500, 3509-7500. Fique à vontade para interagir com a gente. E, claro, para participar da promoção, Grupo RCN Paga Meu Boleto, viu, gente? Porque tem PIX de 100, 200, 300 e até 500 reais. É o Grupo RCN que está te dando aquela forcinha para você pagar as suas contas. Hoje, segunda-feira, né, Totó? Muita gente aí precisando de dinheiro. Quem sabe você poderá ser o sortudo, a sortuda e começar a semana aí com PIX, né? Para ajudar você a pagar a sua conta. E é facinho para participar, né, Totó? Isso mesmo. É muito fácil. É só você fazer suas compras nas empresas que são parceiras aqui da promoção. O Grupo RCN Paga Seu Boleto e, automaticamente, já... Você já pede para o vendedor. Olha, eu quero fazer o meu cupom aí. É um cupom eletrônico. Você vai escanear um QR Code lá e pronto. Já vai fazer a sua inscrição. Vai concorrer a prêmios de 100 até 500 reais. Para aumentar as suas chances, o pulo do gato é o WhatsApp 3509-7500, onde você faz ali a sua inscrição também e coloca a senha, que é Boleto Elétrica 3. Você também vai estar concorrendo. Olha, vou te contar. Se eu receber na minha conta um PIX que for de 100 reais, eu vou ficar muito contente. Imagino você. Exatamente. Bora participar, gente? Facinho, então. Adiciona aí, né? Anote aí o novo WhatsApp da Cultura e da TVC, que é o 3509-7500. 3509-7500. É facinho. Daí você coloca Boleto, a palavra Elétrica 3, automaticamente você já está concorrendo a dinheiro para pagar as suas contas, tá bom? É o Grupo RCN com a promoção Paga Meus Boletos. Agora são 6h57, 6h57, eu quero agradecer aqui a audiência dos nossos internautas, pessoal interagindo com a gente, através do Facebook do JP News, a Dina Souza, a Noemi Medeiros, a Sayuri Baez, obrigada, vereadora, pela audiência, a Jaqueline Lopes Paz, a Simone Queiroz, também na audiência, o Domingos Andrade, a Lúcia Rosa, muito obrigado, o Gilson Botaro também, o Evaldo Santos, a Nédio de Souza, ele diz, bom dia, Ana, então, né, o São Paulo pegou o peixe, ô, se pegou, né, Nédio? Meu tricolor está na melhor fase, né, ontem São Paulo ganhou de goleada, 4x1 contra o Santos, semana passada, despotou o Verdão, né, o Palmeiras, agora ontem, ganhou do Santos, de 4x1, meu São Paulo está numa fase, que eu vou te falar uma coisa, viu, só alegria, 6h57, nós vamos no intervalinho, a gente já volta com mais informações, daqui a pouquinho a gente volta para falar, sobre mais acidentes nas rodovias, gente, infelizmente, muitos acidentes acontecendo aqui nas rodovias, que cortam Três Lagoas, que cortam Mato Grosso do Sul, daqui a pouquinho a gente vai falar de investimentos também, temos muitos assuntos no RCN Notícias, desta segunda-feira, é rapidinho, a gente já volta. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem, seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família, ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora, descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família, atendimento 24 horas todos os dias, mais informações, entre em contato pelo telefone, 21 05 35 01, ou WhatsApp 21 05 35 00. RCN Notícias Agora são seis horas e cinquenta e oito minutos, seis e cinquenta e oito, vamos ao vivo agora com o Albert Silva, porque o Albert chega agora, trazendo mais informações para a gente do setor policial, nós vamos falando agora, a respeito de um caso que aconteceu aqui em Três Lagoas, briga de marido e mulher, mas que na verdade terminou com o desvendar aí de outras situações, várias munições apreendidas a Albert Silva, bom dia para você. Oi Ana, bom dia mais uma vez, veio um caso que chamou muito a atenção, principalmente aí da polícia, da imprensa, devido ao tanto de munição que esse homem aí estava, estava dentro da casa dele. Esse fato aconteceu no sábado, por volta das cinco horas da tarde, a equipe da Rádio Patrulha do 2º Batalhão de Polícia Militar foi informada que estava tendo desentendimento em uma residência, essa residência aí estava trancada, e aí a mulher acabou ligando aí para a polícia, a polícia foi até o local, conseguiu chegar até o local, residência que fica na Avenida Antônio Trajano, e aí ela disse que a residência estava trancada, ela falou para os policiais, ó, pode pular, viu, que eu estou trancada aqui dentro de casa, os policiais, com autorização aí dessa mulher, conseguiu aí entrar dentro da residência dessa mulher, no local, a polícia fez contato aí com a mulher, que estava trancada, com medo, com medo de sair aí, e aí a polícia conseguiu entrar dentro da casa e aí prender esse homem, viu. O que aconteceu? Esse homem, né, estava discutindo aí com a esposa, diversas agressões relatadas aí por essa mulher, e aí, o que aconteceu? Esse homem acabou chegando bêbado, mais uma vez acabaram discutindo, e aí dessa vez a vítima, além dessas brigas, além dessas agressões, ela levou aí os policiais até o quarto do casal, que quando abriu as gavetas, Ana, abriu a gaveta do guarda-roupa aí, mostrou diversas armas, viu, armas, né, sendo revólver, espingarda, máquina de recarga, peças de armas, várias munições, vários calibres, e outros acessórios usados aí para a recarga desses cartuchos, né, munições aí também de manuseios aí dessas armas, e aí quando, né, retirou aí essas armas da gaveta, na presença da mulher, essa mulher aí foi encontrado também vários pacotes lacrados aí com cédulas de dinheiro, que de imediato foi informado também aí, a vítima, né, que recolheu os pacotes de dinheiro também. Só para a gente ter uma ideia, vamos falar aqui o que foi encontrado aí, ô Ana, 364 munições calibre 22, 10 unidades de festins calibre 22, 20 de calibre 25, 36 de calibre 380, 2 de 9 milímetros, 1 unidade de 0.40, 98 de 0.38, 22 unidades de calibre 20, de 28, de 16, totalizando, Ana, deu 568 unidades. Todo esse material relacionado foi encaminhado à delegacia de pronto atendimento comunitário, né, para tomar aí as atitudes cabíveis aí com relação aí a todas essas munições e todos esses armamentos. A carabina calibre 22, né, não estava de posse do autor, viu, o registro, né, e o nome, estava no nome de outra pessoa, então ele vai ter que se explicar, viu, não estava no nome dele, no sistema, né, e aí o que aconteceu? Foi para a delegacia, ficou preso aí, vai ter que se explicar aí, diante dessas armas, diante de toda essa munição aí, porque causa uma estranheza e causa um belo de um susto, né, Ana? Ou se causa um verdadeiro arsenal dentro de casa, um verdadeiro arsenal, muitas munições, muitas armas, a polícia apreendeu aí, neste final de semana, nesta residência, na Avenida Antônio Trajano, aqui em Três Lagoas, olha a quantidade, para quem está pela TVC e pelas redes sociais, nós estamos mostrando imagens aí das apreensões, dos materiais apreendidos pela polícia, neste final de semana, aqui na Avenida Antônio Trajano, e olha a quantidade de balas, de armas, revólveres que foram apreendidos aí pela polícia, o que que faz, o que que leva uma pessoa a ter todo esse arsenal dentro de casa, hein, gente? Para que tanta arma, tanta bala assim, tanto revólver assim, tantas munições, né, para se defender, enfim, algo aí que realmente cabe a polícia continuar investigando esta situação, porque é um verdadeiro arsenal que foi encontrado dentro de uma residência neste final de semana aqui em Três Lagoas, e tudo isso por conta de briga de marido e mulher, hein, Albert? É, a briga de marido e mulher acabou resultando aí em toda essa apreensão, né, ela com medo, acabou chamando a polícia e falando para a polícia, disse, ó, seguinte, meu companheiro aqui, ó, tem tudo isso aqui de armas, de munições aí, eu estou com medo, e outro detalhe, né, a gente até que falou sobre isso nos últimos dias, né, quando o agressor, ele tem o porte registrado, né, de arma, de repente ele tem o porte, né, ele tem o registro de usar o armamento, se, de repente, ele se enquadra na lei Maria da Penha, a autoridade de plantão pode tirar esse registro, viu, e foi o que ela, né, deve ter tomado conhecimento aí, né, procurar as autoridades, portanto, esse homem, com certeza, deve ficar sem o registro desse armamento aí, sem autorização desse armamento, Ana. É, pois é, né, a gente sabe da importância, muitas vezes, de se ter uma arma para se defender, dentro de casa, desde que tenha o porte, né, a posse aí, para você andar com essa arma, para você poder manusear, tem que ter todo um cuidado, né, gente, porque a gente sabe que a arma na mão de qualquer um é um perigo, e agora cabe à polícia continuar investigando aí essas apreensões. Mas, Albert, esta não foi a única ocorrência, não, a gente fala agora também, infelizmente, de mais um acidente registrado na BR-262, aqui em Mato Grosso do Sul. Pois é, Ana, também acidente que chamou muita atenção, registrado na tarde de ontem, em Ribas do Rio Pardo, acidente na BR-262, infelizmente, a rodovia da morte, viu, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros, que atendeu essa ocorrência, esse acidente aconteceu próximo ao quilômetro 191, sentido Água Clara, por volta da 1h51min, da tarde, o motorista da Carreta informou aí ao Corpo de Bombeiros que o carro de passeio, esse carro que a gente está vendo nas imagens aí, uma Lancer, né, de cor branca, ocupado aí por 5 pessoas, tinha 5 pessoas dentro desse veículo. E olha só, Ana, tinha uma gestante e um bebê de colo e mais 3 pessoas. Segundo informações, o pneu desse carro acabou estourando, o pneu traseiro, né, acabou colidindo com as duas composições aí da carreta, as vítimas foram socorridas, conscientes e orientadas e foram encaminhadas aí para o hospital municipal, portanto, um tremendo de um susto aí na BR-262, na rodovia da morte, né, o pessoal foi socorrido, graças a Deus, nenhuma morte, mas o fato, né, Ana, que está todo mundo com medo, né, todo mundo está com medo de andar, de trafegar por essa rodovia porque é todo dia, é um dia sim, um dia não, a gente vem falando de acidentes, as pessoas, né, todos os veículos de comunicação vêm noticiando aí sempre acidentes na BR-262, então, é preocupante a situação da BR, viu? Pois é, Albert, nós temos falado bastante sobre esse assunto, a gente já trouxe aqui reportagens com o DENIT, né, falando da necessidade de investimentos, de se melhorar as condições da via para evitar esses acidentes porque, infelizmente, são muitos acidentes, praticamente todos os dias tem um acidente acontecendo aí nessa rodovia, nesse trecho que liga Três Lagoas à capital Campo Grande e algo precisa ser feito, seja duplicação, seja construção de mais terceiras faixas, uma multivia, conforme foi até sugerido, né, pelo engenheiro do DENIT aqui em Três Lagoas que nesse momento seria a opção mais rápida, mais viável se construir uma multivia, que seria a construção de mais faixas aí na rodovia sem a necessidade de duplicação, o fato é que já passou da hora das nossas autoridades, da bancada federal, dos nossos senadores, deputados federais, os deputados estaduais, as pessoas agirem, gente, ir no governo federal, realmente unir esforços para se cobrar os investimentos necessários para esta rodovia, o que não dá mais é para as pessoas continuarem viajando com medo, com insegurança, infelizmente pessoas perdendo a vida nesta rodovia, até a gente sabe que tem muita imprudência também, mas se essa rodovia fosse duplicada, se tivesse melhores condições de trafegabilidade, certamente os acidentes seriam menores, o que não dá para a gente praticamente todos os dias estar falando aqui de acidentes, envolvendo carretas, agora vem aí mais uma fábrica de celulose em operação em Ribas do Rio Pardo, vai se aumentar ainda mais o número de carretas, de veículos pesados transitando por esta rodovia e alguma coisa precisa ser feita, a gente já passou da hora desta rodovia ter melhores condições de tráfego. Sete horas e oito minutos, mas não foi o único acidente em rodovia registrado neste final de semana não, viu gente? A gente fala agora, olha só, de um outro acidente que aconteceu numa outra rodovia aqui em Mato Grosso do Sul, desta vez um ônibus de Corumbá que viajava para São Paulo se envolveu em um acidente com uma carreta durante a manhã de ontem no quilômetro 288 da MS-338 entre as cidades de Bataguaçu e Santa Rita do Pardo. O ônibus de turismo tinha placas de Goiânia e transportava 35 pessoas, todas com descendência boliviana. A frente do veículo atingiu a lateral de uma carreta que carregava grãos com placas de Campo Grande. Uma criança de dois anos foi conduzida até o pronto-socorro do hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro com corte na cabeça e uma gestante foi levada à emergência em estado de choque devido ao susto causado pelo acidente. O motorista auxiliar dormia no momento do acidente e foi socorrido com suspeita de fratura na costela. Com o impacto da batida a frente do ônibus ficou parcialmente destruída. O veículo perdeu o controle e parou sobre a vegetação ao lado da rodovia. A equipe de resgate do corpo de bombeiros de Santa Rita do Pardo esteve no local e efetuou os primeiros socorros às vítimas. A carreta não apresentou danos materiais e durante a diligência a polícia militar identificou que uma passageira ela transportava um saco com folhas de coca na bagagem. A mulher alegou que as folhas seriam usadas para um chá e não especificou a propriedade do entorpecente. Ela foi conduzida até a delegacia de polícia civil onde o caso foi registrado como tráfico de drogas. Essa se deu mal, hein? Além do acidente ainda estava com um saco de cocaína de folhas de coca quem já pensou gente? Eita nós, hein? E aí esse acidente foi registrado entre Ribas do Rio Par de Bataguaçu uma rodovia que também tem registrado muitos acidentes. Agora são 7 horas e 10 minutos 7 e 10 a gente fala agora sobre o castramóvel viu gente? Atenção vocês que tem animais inicia-se nesta segunda-feira mais uma etapa do castramóvel que é uma ação da Prefeitura de Três Lagoas através do Centro de Controle de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde que vai atender esta região da área central de Três Lagoas. Podem participar desta etapa os moradores do bairro Interlagos do bairro da Lapa do Jardim Noroeste do Jardim Roriz e do Jardim das Oliveiras. O trailer estará na avenida na esplanada da NOB ali na avenida Rosário Congro. Então serão oferecidos os serviços de castração de cães e gatos machos acima de seis meses de idade castração de felino fêmea acima também de seis meses vacina antirrábica vermífico orientação de posse responsável prevenção de acidente com animais peçonhentos profilaxia de leishmaniose identificação por microchip de animais castrados e vacinados. E podem participar todos os serviços estarão disponíveis para os moradores desses bairros da região central conforme nós falamos e para a castração é necessário agendamento prévio semanal após a lotação da agenda encerram-se os procedimentos da etapa. Então castramóvel a partir de hoje segunda-feira ali na esplanada da NOB onde acontece a festa do folclore ali naquela região da avenida Rosário Congro próximo ali à antiga estação ferroviária o castramóvel vai estar ali atendendo os animais dos moradores da região central do bairro da Lapa do Interlacos enfim dessa região próxima ao centro de Três Lagoas se você tem algum animal precisa fazer a castração gato cachorro enfim ou em busca de outro atendimento basta você fazer o agendamento com o pessoal a partir de hoje então o trailer do CCZ vai estar na área central 7h13 agora 7h13 minutos a gente fala agora sobre economia sobre exportação porque Três Lagoas encerrou o primeiro semestre de 2023 no topo entre os municípios de Mato Grosso do Sul que mais exportaram seus produtos para outros países de janeiro a junho deste ano o município exportou 945 milhões de dólares o equivalente a mais de 4,5 bilhões de reais conforme o valor atual do dólar americano que está na casa de R$ 4,79 o principal município exportador no período de janeiro a junho de 2023 foi Três Lagoas com cerca de 23,71% dos valores exportados com posição baseada no setor de papel e celulose de acordo com dados da balança comercial no primeiro semestre deste ano a celulose foi responsável por 18,17% de toda a exportação de Três Lagoas contabilizando mais de 2.200 toneladas da produção exportada Três Lagoas já se consolidou como a principal exportadora de Mato Grosso do Sul e a celulose segue como carro-chefe a liderança no ranking de exportação foi conquistada por Três Lagoas após a chegada das indústrias de celulose a industrialização tem proporcionado não só a liderança no ranking das exportações mas também contribuído para a geração de empregos e para o aquecimento da economia como destaca o agente de desenvolvimento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Frank Moraes sem dúvida porque você tem hoje uma cadeia produtiva consolidada aqui em torno da produção florestal produção de celulose produção de papel e isso naturalmente implica em todo o desenvolvimento da região de Três Lagoas porque você tem não só a geração de emprego que é preeminente como a gente observa mas a chegada de empresas também para atender essa cadeia produtiva então com o adensamento da cadeia produtiva você tem aí uma série de prestadores de serviços de manutenção você tem empresas fornecedoras de insumos suprimentos e os trabalhadores em si tanto da nossa região como de outras regiões que migam para cá para aproveitarem essas oportunidades de emprego Frank destaca que a industrialização com destaque para o segmento de papel e celulose contribui muito para o fomento da economia não apenas de Três Lagoas mas de toda a região a atividade industrial como eu disse ela traz consigo toda uma série de outras pequenas atividades ao redor que vai inevitavelmente desencadear no desenvolvimento da nossa comunidade então você veja os moradores se instalam aqui eles precisam consumir na cidade então com isso novas empresas pequenas empresas são abertas para atender essas comunidades então você tem aí padaria farmácia diversos restaurantes hotelaria diversos outros pequenos negócios que se instalam na cidade para poder atender essa demanda e do ponto de vista regional também o estado a nossa região da Costa Leste ganha porque você tem aí hoje Três Lagoas já consolidado com a sua cadeia produtiva mas nós temos também recentemente a implantação de novas indústrias em Ribas do Rio Pardo Água Clara Inocência já tem anunciado também então a região da Costa Leste como um território sai ganhando inclusive nesse aspecto também o saldo da balança comercial de Mato Grosso do Sul no primeiro semestre de 2023 chegou a 3,75 bilhões de dólares valor 51% superior ao verificado no mesmo período do ano passado como destaca o economista chefe da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul Fiemes Ezequiel Rezende com o encerramento do primeiro semestre a indústria de Mato Grosso do Sul alcançou o melhor resultado já registrado para o período superando pela primeira vez a marca de 2,5 bilhões de dólares garantindo um crescimento de 8% quando comparado com os seis primeiros meses do ano passado em relação aos segmentos industriais aqueles que mais contribuíram para o valor recorde alcançado até aqui podemos citar a fabricação de celulose o complexo frigorífico as indústrias de processamento de soja e milho as usinas de açúcar e álcool a extração de minério de ferro e a siderurgia e metal mecânica somados eles foram responsáveis por 96% de toda a receita de exportação da indústria sumatogrossense no primeiro semestre de 2023 quanto aos produtos podemos destacar aqueles que apresentaram maior apreço em receita quando comparados com o mesmo intervalo de 2022 são eles o açúcar o farelo de soja o minério de ferro o ferro fundido a celulose e o farelo de milho esses seis produtos somados proporcionaram uma receita adicional de quase 370 milhões de dólares Olha aí que bom né gente Três Lagoas então se consolidando como a cidade que mais exporta em Mato Grosso do Sul isso graças às indústrias de celulose que aqui estão instaladas isso garante a liderança de Três Lagoas no ranking entre os municípios do estado que mais exporta seus produtos para outros países 7h18 vamos a mais um intervalinho e a gente já volta com mais informações Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00 O Cicobi Metalcred acaba de completar 22 anos de estrada foram muitos anos de intercooperação prosperidade e inclusão financeira em Três Lagoas e Brasil afora agradecemos a cada um que fez parte da nossa história e convidamos todos a viverem o cooperativismo financeiro de um jeito diferente com a gente afinal somos mais que uma escolha financeira somos Cicobi Metalcred agora são sete horas e dezenove minutos sete e dezenove muito obrigada a todos pela audiência pela sintonia quero agradecer que os internautas que estão interagindo com a gente através do Facebook do JP News Facebook da Cultura e da TVC quero mandar um abraço para o Rodrigo José Ferreira que está em Brasilândia acompanhando o RCN Notícias né Rodrigo obrigada pela audiência pelo carinho a Cida Galvez também na sintonia a professora Gedalva Tenório obrigada viu professora pelo carinho pela audiência pessoal interagindo com a gente pelo Facebook do JP News e pelo Facebook da Cultura e da TVC também quero agradecer a audiência da Selma Carneiro ela diz bom dia amigos tenham uma abençoada semana vamos aprender a dançar a dança da chuva né para ela vir em Três Lagoas está precisando né o Selma choveu um pouquinho na quinta-feira melhorou um pouquinho apagou um pouquinho a poeira mas está precisando de mais chuva né mas se bem que nós estamos agora no período de estiagem comum julho agosto ficar sem chuva mesmo a Ana Regina Soares também na audiência ela desejando uma ótima semana para todos a Fátima Oliveira a Erenice Garcia também na audiência muito obrigada o Jurandir dos Santos ele diz bom dia Ana Cristina uma semana abençoada para todos hoje é aniversário do amor da minha vida né a Eleni da Silva parabéns para ela felicidades Deus abençoe grandemente obrigada Jurandir um abraço então para a Eleni da Silva que está aniversariando hoje e vocês podem ficar à vontade viu gente para interagir com a gente para comentar os assuntos que estamos abordando e é claro para participar da promoção Grupo RCN Paga Meu Boleto é facinho para isso basta você mandar a palavra-chave para o WhatsApp da Cultura e da TVC que é o 3509-7500 3509-7500 você manda a palavra boleto a senha elétrica 3 e automaticamente você já está concorrendo a PIX no valor de 100 200 300 400 e até 500 reais para pagar as suas contas é facinho bora participar 7h21 agora 7h21min atenção gente a gente fala agora sobre as férias dos alunos dos projetos porque a Secretaria Municipal de Educação e Cultura informa que os cursos ministrados pela Diretoria de Cultura entrarão em recesso de férias a partir de hoje assim como a Rede Municipal de Ensino hoje começa então as férias para os alunos da Rede Municipal de Ensino e também dos projetos culturais o retorno segundo a Secretaria será gradual ao longo da primeira quinzena de agosto de acordo com o fim das férias dos professores ou seja cada curso de música terá uma data de retomada das aulas que serão diferentes e serão anunciadas com antecedência pela Diretoria de Cultura então para mais informações sobre esse período de férias os alunos pais e responsáveis podem entrar em contato pelo telefone 992-06-9372 992-06-9372 ou ir direto na Diretoria de Cultura que fica na Avenida Rosário Congro 560 no centro lembrando que nesse período de férias aí de recesso das aulas dos cursos de músicas os alunos terão oportunidade de participar de outros cursos tá a Prefeitura de Três Lagoas por meio da Diretoria de Cultura em parceria com o Sustenido e Projeto Musicol oferece oficina de música gratuita durante as férias escolares de hoje do dia 17 ao dia 26 de julho o curso ele é destinado para pessoas maiores de 6 anos de idade e as aulas são canto coral e percussão de segunda-feira e quarta-feira das 13h30 às 16h30 os interessados devem procurar a sede do Projeto Musicol ali na Diretoria de Cultura que fica no mesmo local do prédio da Antiga Estação Ferroviária das 13h às 17h então nesse período de recesso período que não tem as aulas do projeto os alunos poderão estar frequentando esses projetos de músicas 7h23 agora 7h23 a gente fala agora sobre a agricultura familiar o governo do estado pretende investir cada vez mais na agricultura familiar aqui em Mato Grosso do Sul por esse motivo vários encontros estão acontecendo em cidades aqui do estado aqui em Três Lagoas na última sexta-feira foi realizada uma conferência regional para se debater o assunto a conferência regional foi realizada no anfiteatro da UFMS na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Campos 2 e contou com a presença de técnicos da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural Agraer e representante dos municípios da região o diretor-presidente da Agraer o Austin Willemann de Souza falou do objetivo do encontro teve uma determinação do governador Eduardo Hidion bem no início quando ele reestruturou o governo do estado ele criou a Secretaria Executiva da Agricultura Familiar aonde a Agraer é o braço operante dessa Secretaria Executiva e ele nos determinou que nós fizéssemos rodasse todo o estado de Mato Grosso do Sul aonde nós estamos fazendo essas conferências ouvindo os agricultores familiares os povos originários indígenas os quilombolas e os pescadores o objetivo é ouvir as demandas os anseios desses públicos desses agricultores aonde nós pretendemos no final de ouvir todos nós fazermos uma carta da Agricultura Familiar do estado de Mato Grosso do Sul que será entregue ao governador e ao ministro do MDA que será no próximo dia 25 quando encerra todas essas conferências com uma conferência estadual que será realizada no município de Campo Grande o diretor da Agraer destacou quais são as principais reivindicações para o setor as demandas são inúmeras isso será catalogado agora por ordem de preferência aquilo que mais foi citado mas uma das principais reestruturação da Agraer para que nós possamos dar uma assistência técnica mais forte nós temos um quadro muito limitado nós temos que fazer a recuperação de solo tanto com a conservação de água de nascente como a reestruturação produtiva do solo com através de calcureamento adubos adequado e ajuda na comercialização para que eles tenham uma produção em escala possa ter um preço favorável e que atenda a contento aquilo que o mercado exige da agricultura familiar muitos agricultores que trabalham com a agricultura familiar reclamam das dificuldades para comercializar os produtos segundo o diretor presidente da Agraer a intenção do governo do estado é ajudar a resolver os problemas e enfrentá-los pelos agricultores a começar pela regularização das áreas tudo isso está sendo pauta nessas reuniões que eles trazem para nós que passa até pela própria regularização fundiária dessas pessoas que eles estão regular no lote naquele espaço onde ele produz para que ele consiga acessar os programas governamentais eles precisam estar regular como também os créditos que estão sendo oferecidos agora como o governo Lula veio nós temos 78 bilhões de reais para o sano safra da agricultura familiar no entanto para que esse produtor acesse esses créditos ele tem que estar regular na propriedade dele e isso é um trabalho que nós vamos estar batendo forte em colaboração com o INCRA nas comunidades nos assentamentos tanto do INCRA quanto do crédito fundiário como naquelas produtores tradicionais que tem um pedaço de terra mas que por alguma razão falte algum documento para que ele acesse esses créditos e possa ter uma inscrição estadual para que ele possa vender seu produto e tirar uma nota tudo isso está sendo levantado e nós vamos estar apoiando pretendemos estar resolvendo a situação desses produtores aqui no nosso estado em Três Lagoas existem quatro assentamentos e mais o Cinturão Verde que trabalham com a produção da agricultura familiar em todo o Mato Grosso do Sul segundo a Agraer são mais de 70 mil famílias que sobrevivem com esse tipo de produção conforme dados do último censo a Agraer fez inclusive a entrega de equipamentos para atender os produtores da agricultura familiar os quais em breve vão contar como a central para os produtos da agricultura familiar a central já está pronta e deve entrar em funcionamento segundo a Secretaria do Meio Ambiente a partir do próximo mês contamos muito com o apoio das prefeituras para o transporte dessa produção até essas feiras esses espaços incentivo na produção em si o governo do estado através de implementos maquinário que é comprado através de emendas parlamentares hoje por exemplo aqui no município de Três Lagoas nós conjunto com essa conferência nós entregamos vários equipamentos e implementos para esses pequenos produtores para fomentar a produção e ocupar esse espaço de comercialização que o prefeito está construindo aqui no município está terminando e ajuda sobremaneira a abrir um espaço um público um espaço onde tem a cara da agricultura familiar um endereço fixo onde a população pode procurar esses alimentos esses alimentos de qualidade sem o uso de agrotóxicos esse tipo de coisa que tanto mal faz a nossa saúde importante né gente é preciso realmente investir na agricultura familiar oferecer condições para que essas pessoas possam produzir e comercializar esses produtos porque não adianta só dar terra se não ajudar não incentivar esses pequenos produtores são 7h29 agora 7h29 a gente fala agora sobre a UFMS Universidade Federal de Mato Grosso do Sul que abre hoje gente segunda-feira inscrições do concurso para professores o prazo termina no dia 9 de agosto as 37 vagas são para atender os campos de Campo Grande aqui da UANA Cochina Viraí Ponta Porã e Três Lagoas e também no Pantanal a taxa de inscrição é de 250 reais o processo de seleção é dividido em três fases primeiro a prova escrita depois prova didática e prova de títulos todas as etapas serão realizadas em Campo Grande entre os dias 24 e 27 de outubro a remuneração varia conforme a classe e o regime de trabalho para professora de Junto A com dedicação exclusiva e requisito mínimo o título de doutor o valor total estimada de 11.139 reais já para professora auxiliar com regime de 20 horas semanais e requisito mínimo a especialização o valor do salário estimado é de 3.010 reais então atenção você que é professor você que pretende prestar o concurso para o FMS as inscrições começam hoje segunda-feira fique atento ao prazo para você não perder esta oportunidade encerra-se no dia 9 de agosto 7h30 por falar em oportunidade vamos ao vivo agora com o Albert Silva 7h31 7h31 o Albert chega agora trazendo as oportunidades de emprego desta segunda-feira direto da casa do trabalhador Albert Silva como que está a movimentação por aí como que estamos de vaga neste início de semana bom dia para você Oi Ana bom dia para você bom dia mais uma vez para toda a nossa audiência segunda-feira é sempre bom começar com boas notícias e boas notícias é você que está querendo chegar aqui ao nosso município se encontrar aí no mercado de trabalho dá um pulinho aqui na casa do trabalhador na rua Munir Tumé número 86 aqui no centro algumas oportunidades destaca a gente destaca para hoje porque são 87 oportunidades ajudante de açougueiro tem almoxarife auxiliar eletrotécnico auxiliar da linha de produção tem vagas para borracheiro camareira de hotel caseiro costureiro na confecção em série mecânico de manutenção em motores diesel motorista carreteiro motorista de caminhão oficial de serviços gerais na manutenção de edificações operador de pá carregadeira passadeira de peças confeccionadas pedreiro são 8 oportunidades e produtor de conteúdo digital então dá um pulinho aqui na casa do trabalhador que eu tenho certeza que tem uma vaga que você vai se identificar aqui é muito fácil viu Ana chegou aqui você vai ser bem atendido tem as senhas você vai aguardar a sua senha para você ser chamado depois que você for chamado aí você vai vir até aqui onde nós vamos mostrar aqui o pessoal está aqui certinho aqui na recepção atendendo aqui o pessoal que está à procura de um trabalho e aí o pessoal vai tirar todas as dúvidas vai encaminhar você para aquela vaga que de repente você está se qualificando portanto é só você vir aqui na casa do trabalhador que tem a oportunidade como o Niltoné número 86 no centro pode ligar aqui e tirar todas as suas dúvidas no 3929-1938 e funciona de segunda a sexta-feira das 7 da manhã até as 5 da tarde não fecha para o horário de almoço então dá um pulinho aqui na casa do trabalhador porque hoje são 87 vagas para você que está fora do mercado de trabalho Ana Cristina obrigada Albert a gente começando a semana bem então né em termos de oportunidade em termos aí de vagas de emprego várias vagas disponíveis aí na casa do trabalhador se você se interessou é só procurar o pessoal lá da casa do trabalhador quero mandar inclusive um abraço para o Jean Carlos que é o diretor da casa do trabalhador na audiência na sintonia e para toda a equipe da casa do trabalhador aqui de Três Lagoas bom trabalho para vocês bom início de semana 7h33 7h33 vamos ao intervalinho na sequência a gente volta para falar da nova posse da AGE aqui de Três Lagoas é daqui a pouquinho chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou whatsapp 21 05 35 00 O Cicobi Metalcred acaba de completar 22 anos de estrada foram muitos anos de intercooperação prosperidade e inclusão financeira em Três Lagoas e Brasil afora agradecemos a cada um que fez parte da nossa história e convidamos todos a viverem o cooperativismo financeiro de um jeito diferente com a gente afinal somos mais que uma escolha financeira somos Cicobi Metalcred 7 horas e 35 minutos 7 e 35 muito obrigada a todos pela audiência pela sintonia eu quero agradecer a audiência da professora Gedalva Tenório ela está perguntando a respeito da central da agricultura familiar que nós falamos agora em a pouco sobre a agricultura a agricultura familiar um novo espaço que será inaugurado até agosto deve entrar em funcionamento ali ao lado do prédio da feira central foi construída a central de abastecimento da agricultura familiar e a professora Gedalva ela diz olha que bom que esse espaço será utilizado será usado a partir de agosto porque ele ficou pronto primeiro que a feira municipal e eu não entendia o não funcionamento será que esse espaço ficará aberto todos os dias pois é professora vai depender muito da quantidade de produtos da demanda de produtos da agricultura familiar eu acredito que nesse primeiro momento não não acredito que tenha produtos o suficiente da agricultura familiar para ser comercializado aí na cidade central porque a gente sabe aí que os produtores enfrentam dificuldades tem os assentamentos tem o cinturão verde mas não acredito que tenha produtos verduras legumes enfim o suficiente para atender a demanda da central todos os dias não a gente vê a feira livre a feira central agora que a gente sabe que nem todos os dias era possível manter a feira aberta com produtos todos os dias porque não tem realmente produto para isso tem que vir de fora inclusive muitos comerciantes vem aí de Andradina de outras cidades comercializaram seus produtos na feira central porque aqui a gente não tem essa produção suficiente para manter nem a feira funcionando todos os dias que dirá uma central da agricultura familiar eu confesso que estou aguardando também para saber como será o funcionamento desta central se realmente vai dar certo 7h37 agora 7h37min a nova diretoria da associação dos jovens empreendedores de Três Lagoas a AGE tomou posse no sábado durante a cerimônia também foi realizada a premiação para os melhores do ano de 2023 e a nossa equipe esteve por lá e acompanhou o evento a nova presidência e diretoria da associação dos jovens empreendedores de Três Lagoas a AGE vão assumir a gestão por dois anos ao todo são 17 membros à frente da associação que tem agora como presidente o empresário Francisco Medeiros da Silva e ele destaca os principais desafios a minha régua é muito alta por conta dos antecessores Laerte Fernando Wesley e Renata a minha régua é alta no mínimo que eu falei a nossa métrica mínima seria manter a AGE hoje como ela é que é uma grande instituição dentre outras que tem dentro da aliança que é a aliança das entidades a gente manter mas o nosso grande desafio é o desenvolvimento econômico social regional tanto de Três Lagoas quanto da região e fomentar o network nós já temos alguns programas que viraram um calendário de Três Lagoas como a churrascagem a gente tem os talk show que está sendo programado e os rap AGEs que acontecerão nesses eventos a gente vai ter palestrantes falando sobre o mercado sobre o desenvolvimento local e regional e também o network como sempre autoridades políticas e empresários de Três Lagoas que apoiam o empreendedorismo participaram do evento na noite de sábado e aproveitaram para destacar o desenvolvimento comercial e industrial da cidade A AGE foi criada em 2015 e o empresário do ramo da construção civil Fernando Jurado foi o primeiro presidente da associação desde então ele participa da diretoria e agora assume como vice-presidente Jurado pontua que os novos projetos vem de encontro com o atual cenário político e econômico Certamente são novos projetos novas ideias a gente já tem discutido isso a nível de diretoria Certamente a AGE nos próximos dois anos vai passar por uma transformação no sentido de se transformar numa entidade que ainda tenha mais compromisso com a cidade de Três Lagoas e que tenha entrega para os seus associados A gente tem uma perspectiva econômica de avanço evidentemente que ainda existe muita preocupação em relação à questão de governo mas sem sobra de dúvida que o empresário ele é sempre otimista ele sempre está achando que o melhor ainda está por vir Atualmente a AGE conta com mais de 170 empresários associados e um dos pilares para que o network de fato aconteça é o desenvolvimento do marketing de projetos voltados para a mídia e de conhecimento principalmente na era das redes sociais Por isso a AGE possui o departamento de marketing que ficará no comando do jornalista Rogério Potinat que assumiu o cargo de diretor O departamento de marketing deu o compromisso de levar a comunicação da AGE então a gente está estruturando eu recebi esse convite do Chico com muita alegria e a gente está estruturando o Chico é um amigo muito querido a gente está estruturando uma forma de divulgar as ações da AGE para cada vez mais pessoas até porque muita gente acha que o grupo é fechado que é só para jovens AGE é para todo mundo AGE é para qualquer empresário de Três Lagoas que queira fazer um bom networking e conhecer os projetos que a AGE disponibiliza Hoje mais do que nunca as redes sociais têm um alcance muito grande não apenas para os jovens eu acho que está todo mundo ligado então a gente vai dar assim uma reforçada nós já temos todas as redes sociais Instagram, Facebook tudo e com certeza todos os eventos as ações da AGE vão estar sendo divulgadas nas redes sociais Dos 17 integrantes da nova diretoria executiva apenas 4 são mulheres e ocupam cargos na AGE A advogada Bandressa Borges participa da associação há 8 anos e vai comandar novamente a assessoria jurídica como porta-voz das mulheres ela destaca que a participação do sexo feminino ainda é tímida É, ainda as mulheres são muito tímidas eu percebo que não é só na AGE às vezes a gente participa de algumas reuniões de negócio de algumas coisas que são voltadas para o mundo do negócio e as mulheres elas ainda são muito tímidas muitas são sócias de seus maridos mas é só o marido que participa muitas vezes está faltando a iniciativa então na AGE a gente tem muita mulher forte tem muita gente participativa mas ainda estão muito tímidas Diante da expansão e crescimento industrial de Três Lagoas a AGE reforça que tem como missão interagir com mais dinamismo perante aos associados ouvindo sugestões dificuldades com a missão de buscar soluções e projetos junto à gestão pública o empresário Laerte Auguste Júnior é ex-presidente da AGE e conta as dificuldades que enfrentou na gestão durante a pandemia o grande desafio nosso era a gente saber o que realmente como que é reagir a economia no pós-pandemia porque pegou a gente de surpresa e muitas perspectivas que a gente imaginava acabou sendo o contrário mudando de rumo então era um desafio para a gente fomentar o empreendedorismo pós-pandemia justamente por isso como que ia reagir o mercado como que ia ser o mundo após essa pandemia mas graças a Deus tudo fluiu bem a economia voltou a máquina voltou a girar e a gente trabalhando e fomentando o empreendedorismo conseguimos movimentar mais ainda a economia em três lagoas a solenidade de posse foi marcada por homenagens agradecimentos e entrega de premiação para o setor empresarial a AJA anunciou o prêmio melhores do ano 2023 em quatro categorias empresa inovadora quem levou o prêmio foi a Play Serviços e a categoria jovem empresário que destaca liderança e conquistas na gestão de negócios ficou para Diego Barbosa Gomes houve premiação também para as empresas Agista que conquistaram o reconhecimento dos consumidores na região esta categoria foi dividida em três ramos de atividade comércio serviços alimentos e bebidas e a ótica Rever foi quem levou o prêmio na categoria comércio atuando há 16 anos em Três Lagoas a empresária Érica Soler comemora a conquista eu estou muito lislongeada com um prêmio tão importante desse é o nosso segundo ano consecutivo e é uma honra imensa participar dessa família chamada AGE que eu tenho muito carinho muita consideração dizer que a luta é árdua ainda mais quando a vinda é de pandemia e de situações econômicas tão complexas então nós temos que fazer a diferença buscar esse diferencial no setor de cada comércio para que evoluímos para trazer o nosso melhor para os nossos clientes na categoria agista mas no ramo de serviços quem recebeu a premiação foi o centro de cursos de idiomas em flux a terceira premiação da categoria agista e agora no ramo de alimentos e bebidas a trilhas da Amazônia empresa do segmento de sorvete e açaí é quem ficou com o prêmio a trilhas da Amazônia tem pouco mais de um ano na cidade e a proprietária Verusca Sardinha declarou que ficou surpresa com o prêmio da noite para a gente é uma honra é uma satisfação imensa a primeira loja da trilhas no Mato Grosso do Sul e Três Lagoas foi a escolhida e isso demonstra que o que a gente está fazendo está fazendo com amor com carinho e o Três Lagoense tem nos recebido muito bem e por último foi a vez da premiação do empresário do ano concedida para quem se destacou como líder e modelo de sucesso empresarial em Três Lagoas o empresário do segmento da construção civil Jair Vanucci foi o escolhido pela comissão julgadora foi uma premiação muito importante faz 12 anos que eu vim para Três Lagoas e comecei minha empresa aqui eu cheguei aqui em Três Lagoas com estrutura muito pequena eu tinha dois caminhões betoneira e através de Três Lagoas eu fui expandindo comecei a atender os grandes projetos que aconteceu aqui no município na parte industrial e aproveitei essa oportunidade hoje minha empresa é uma empresa reconhecida a nível estadual sou o principal player dentro do meu segmento que é fornecimento de concreto usinado tendo diversas unidades no estado do Mato Grosso do Sul e sou muito grato a Três Lagoas que foi aqui que eu comecei minha grande expansão empresarial até então parabéns aos premiados e a AJA nova diretoria da Associação de Jovens Empreendedores de Três Lagoas boa sorte nesse novo bienio 7h46 agora 7h46 6 minutos vamos a mais um intervalinho e a gente já volta com mais informações Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500 O Cicobi MetalCred acaba de completar 22 anos de estrada foram muitos anos de intercooperação prosperidade e inclusão financeira em Três Lagoas e Brasil afora agradecemos a cada um que fez parte da nossa história e convidamos todos a viverem o cooperativismo financeiro de um jeito diferente com a gente afinal somos mais que uma escolha financeira somos Cicobi MetalCred RZN Notícias 7 horas e 47 minutos 7 e 47 a gente fala agora sobre a criminalidade a gente tem falado muito a respeito de crimes gente pelas redes sociais muita gente perdendo dinheiro em golpes e olha só diante de tantos casos de crimes cibernéticos e estelionatos dando golpes em Três Lagoas vários estelionatários aplicando golpes aqui na cidade a primeira delegacia de polícia civil aqui de Três Lagoas elaborou uma cartilha com orientação e prevenção sobre esses crimes o Albert Silva ele conversou com o delegado responsável pela delegacia e traz mais informações para a gente sobre esta cartilha devido a onda de golpes que vem acontecendo aqui em Três Lagoas estelionatos também estou aqui no primeiro DP e agora a gente vai conversar aqui com o delegado Marcílio Ferreira porque o primeiro DP está elaborando uma cartilha para orientar a população sim nós elaboramos uma cartilha que visa informar a população sobre os crimes de estelionato fraude que vem ocorrendo em Três Lagoas nós estamos constatando um aumento muito grande desses crimes e a população cada dia é mais vítima desse tipo de crime então nós elaboramos essa cartilha especificando alguns delitos mais recorrentes e tentando mostrar para a população como esse delito ocorre de forma bem sucinta e como ela pode se defender evitar cair nesse tipo de golpe e essa cartilha também traz alguns golpes que são mais comuns aqui e medidas também de segurança sim é uma cartilha que foi primeiramente elaborada visando as necessidades de Três Lagoas a gente vendo essa necessidade desenvolvemos essa cartilha para que as pessoas entendam como que ocorre esse crime então é uma cartilha pontual de Três Lagoas por enquanto e nós colocamos também algumas medidas de segurança para deixar a população para informar a população de como agir nesse caso para evitar realmente diminuir a quantidade desses delitos aqui no município de Três Lagoas Delegado quais são os crimes mais comuns que vem acontecendo aqui no nosso município? Nós separamos aqui nessa cartilha sete tipos de crimes que são os crimes vamos dizer assim mais comuns existe o golpe da compra de veículos ou algum outro bem que o estelionatário ele conversa com duas pessoas engana as duas pessoas uma dessa pessoa paga o bem e não recebe porque a outra não recebeu o valor quem recebe o valor é o estelionatário esse é um crime muito comum de ocorrer com veículos então a gente recebe essas vítimas aqui na delegacia muitas vezes e fica aquela dúvida com quem vai ficar o veículo então as pessoas tem que conhecer o golpe para não cair nesse golpe Quais é a orientação para não cair nesses golpes? Nós separamos algumas orientações que a população tem que levar em conta em primeiro lugar desconfiar sempre desconfiar quando o negócio é muito bom registrar boletim de ocorrência denunciar na polícia nos órgãos de controle ver o bem antes de fazer o PIX geralmente o PIX é feito sem que a pessoa muitas vezes tenha acesso ao bem tenha acesso ao vendedor então o negócio tem que ser feito pessoalmente se possível pessoalmente e essa transferência de dinheiro já tem que ser feita quando o bem estiver na sua mão então sempre desconfiar e só pagar quando você tiver o bem Uma vez registrada a ocorrência a polícia está conseguindo identificar esses estelionatários com facilidade? Sim é possível identificar não é uma investigação muito simples mas é possível investigar sim essas pessoas e um ponto que a gente gosta de deixar bem claro para evitar esse tipo de situação que ocorre muitas vezes em redes sociais Facebook Instagram OLX se você vai comprar um objeto usado prefira sites conhecidos tem o exemplo do Mercado Livre por exemplo se você compra um site como Mercado Livre você consegue reaver seu dinheiro de volta o site te dá essa garantia então nós aconselhamos a população a preferir sites que forneçam esse tipo de garantia para o consumidor Obrigado eu conversei agora com o delegado Marcílio Ferreira que está trazendo informações sobre essa cartilha que deve chegar nos próximos dias aqui em Trasagoas eu volto com vocês aí no estúdio Obrigada Albert importante a polícia orientar alertar a gente tem falado bastante que infelizmente apesar de toda essa divulgação de todo esse alerta muitas pessoas caindo em golpe muitas pessoas perdendo dinheiro e perdendo quantias considerável viu gente nós falamos aqui na semana passada a gente perdendo 20 mil 19 mil 4 mil reais enfim tudo isso por conta desses golpes que são aplicados através da internet das redes sociais funcionário estelionatário que se passa por funcionário de banco quando na verdade não se trata de funcionário de banco então as pessoas precisam ficar muito atentas a essas ligações que recebem também e não ir fazendo qualquer transação já pelo telefone pelas redes sociais tem dúvida procure sua agência bancária procure um funcionário no seu banco converse com o gerente com o seu funcionário ali de confiança para ter todas as informações necessárias o banco não vai sair ligando para você pedindo senha principalmente muita gente passando senha de conta bancária através do telefone gente não o banco não faz isso o banco não pede para você estar passando senha assim não então tem que ficar muito atenta para evitar aí cair nesses golpes 7 horas e 53 minutos agora 7 e 53 e atenção viu gente você que ainda não pagou seu IPTU você que pretende negociar quitar as suas contas olha só o IPTU está mais fácil para você negociar ficar em dia com o IPTU que é o imposto predial e territorial urbano de Três Lagoas está cada dia mais fácil é que a Secretaria Municipal de Finanças e Controle por meio do Departamento de Tributação disponibiliza para a população diversas formas de contato para quitação e esclarecimento de dúvidas sem precisar sair de casa tá então desde a solicitação da guia de pagamento à vista ou mesmo boleto de pagamento e até mesmo tirar dúvidas podem ser feitas por telefone já tem o WhatsApp inclusive disponível anote aí gente para você não precisar sair de casa tem dúvida a respeito de IPTU está precisando do boleto é só você adicionar o 992-62-2608 992-62-2608 tem outro também esse aí é para a dívida ativa tá tem um telefone de atendimento que é o 992-14-03-22 992-14-03-22 é o telefone para você ser atendido sem sair de casa através do WhatsApp para você resolver a questão do IPTU tá então comodidade para os contribuintes aqui de Três Lagoas 7h55 agora 7h55 atenção você que precisa de atendimento do Ambulatório da Saúde Mental tá porque o Ambulatório da Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Três Lagoas vai funcionar a partir de hoje segunda-feira em novo endereço viu gente então os usuários do serviço deverão buscar a nova sede que fica na rua Oscar Guimarães no centro em frente ao prédio do Departamento de Tecnologia e Informação da Administração Municipal a mudança ela tem como objetivo melhorar a qualidade do atendimento prestado aos pacientes atendidos através de um espaço físico melhor então a partir de hoje segunda-feira o Ambulatório de Saúde Mental da Secretaria de Saúde vai funcionar em novo endereço na rua Oscar Guimarães 540 no centro em frente ao prédio do Departamento de Tecnologia da Prefeitura de Três Lagoas agora são 7 horas e 56 minutos 7 e 56 vamos ao intervalinho e a gente já volta chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500 O Cicobi Metalcred acaba de completar 22 anos de estrada foram muitos anos de intercooperação prosperidade e inclusão financeira em Três Lagoas e Brasil afora agradecemos a cada um que fez parte da nossa história e convidamos todos a viverem o cooperativismo financeiro de um jeito diferente com a gente afinal somos mais que uma escolha financeira somos Cicobi Metalcred RCN Notícias Agora são 7 horas e 57 minutos 7 e 57 Bora gente continuar participando da promoção Grupo RCN Paga Meu Boleto é facinho é facinho para você participar muita gente participando interagindo com a gente anote aí o novo WhatsApp da Cultura e da TVC que é o 3509-7500 3509-7500 basta você mandar a palavra boleto e a senha de cada programa no caso a senha aqui do RCN Notícias é elétrica 3 você coloca aí boleto elétrica 3 automaticamente você já está concorrendo participando da promoção que vai pagar aí a tua tua PIX vai fazer PIX de 100, 200, 300, 400 e até 500 reais a tua facinho para participar olha é muito fácil mesmo você tem que participar 3509-7500 coloca lá você vai fazer um cadastrozinho se não fez ainda é rapidinho se já fez participa novamente é coloca lá boleto elétrica 3 e pronto eu já ia falar multisoldas é multisoldas do outro programa são várias senhas gente você pode colocar a senha de vários dos programas que automaticamente você já está concorrendo quanto mais você participar mais chances você tem de ganhar então a senha aqui do RCN Notícias é elétrica 3 escreve aí boleto elétrica 3 manda para o whatsapp da cultura e da tvc que é o 3509-7500 e automaticamente você já está concorrendo a dinheiro gente é facinho participar 7h59 nós já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta segunda-feira agradecendo pela tua audiência muito obrigada pela tua sintonia a gente volta amanhã a partir das 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias eu desejo para você uma ótima segunda-feira um excelente início de semana que seja uma semana abençoada e até amanhã na cultura FM você curte os bons momentos de hoje pelo menos deixei um mentir b tua www.illestedu.com 3d0 0 0 0 0 0 0 Tchau.